Jogo tudo rápido, hein? Olha o tanto de cartas! Nossa! São mais de 20 cartas, Ro! Isso! E Cleusa Souza, de Piraspicaba. Piramonhagata! Para! Ela tá falando o seguinte. Rose, engordei 15 quilos desde que me casei. E agora, como é que eu faço pra esmagrecer? Explode! Para, velho, que explode? Gente, a maioria das pessoas, quando casa, elas engordam. Então, deixa eu falar pra você aqui, Cleusa. Faz o seguinte. Passa mais pó na casa, lava mais louça, entendeu? Esfrega mais banheiro. Acho que sua faxina aqui tá pouca. É, ou então explode mesmo. Que explode? Ou você tá muito magra, né, bebê? Pra ficar mandando os outros explodir? Para! Quem é que você acha que eu faço dieta? Quem é que você é mágica? Ou sou uma louvadeusa de magra? É, a dieta da mentira que você faz. Ô, Cleusa! Outra coisa, minha filha. Toda vez que você for comer uma pizza, for comer um doce, você pensa assim, que isso é um amante que você tá dando pro seu marido. Aí você vai ficar com tanto ódio, tanto ódio, eu tenho certeza que você vai fechar essa bocona sua de comer coisa. É, que eu acho que é uma bocona, que eu vou comer coisa. Próxima cartinha, Clécia Pereira, de Jaguari, Rio Grande do Sul. Paraíba! Rio Grande do Sul é no Paraíba! Ah, é no Paraíba de Sul. Ó, já ia falar um paraíba. Não, o que que é isso? Rose, como é que eu faço pra mandar uma carta pro Vai Que Cola? Uê, vai no correio, compra um envelope, o selo, parça, hein? Prega e manda a carta. É, cola. Ô, Rô, eu te falei que eles chamaram... Eles te chamaram pra fazer uma participação no Vai Que Cola? Eles te chamaram pra fazer uma participação no Vai Que Cola? Pra quê? Pra servir cafézinho pros outros? Não que eles te chamaram pra fazer o papel da tcheca. Ai, papel da tcheca. Você tem cara de tcheca mesmo, vai dar certinho? Ai, mas você tem cara de caceta e isso, você tem cabeça de planeta. Para, baby! Tchau, gente, peraí... Não, oi, produção? Só um minutinho. Cabeça dela. É, cabeça dela que tá uma pessoa querendo falar com o selar, ó, tchau. Olha que barra, gente, as pessoas tudo me perseguem. Que perseguem. Ai, será que eu acho que saberam que eu vou tomar de cola? Pois não, o que é que eu posso ajudá-lo, mosco? Baby, bobolete, pá. Wilson! Ai, o que é que você vai fazer com essa camisa malera? Ui, agora eu virei taxista, ui. Ai, o que é que você acha que eu nunca andei de task? Pois agora, baby, você vai poder andar de táxi pra onde você quiser. Ai, o que é que você acha? Deus me perdoe, o que é que você acha que táxi é muito caro? Ah, mas você não acha que eu não vou dar um desconto bom pra você, não? Eu posso te levar na boate que você quiser. Ai, mas que boate, vi? Aonde? Qualquer boate, ui. Eu posso até também te levar pra um lugar que vai ficar só nós dois. Ai, quer uma bicicleta com garupa? Não, eu vou te levar pra os ars. Ai, eu acho que eu fico tímida. Não fica tímida, não, baby. Se quiser, eu queria até cantar uma música pra você aqui. Pode? Pode, gente. Aquela música é o Senhor do Milionário Zé Rico? Qual? Nessa longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão E aí vai. Ai, quer que você gosta de uma música tão bonita, quer que você gosta de uma música até decorei. Ô, baby, ficou embora, né? Quero atrapalhar você, não, tá, baby? É, quer que você gosta de uma música que canta tão bem, sabe? O que vocês viram cantar na televisão, baby? Uai, mas ninguém me dá uma chance. Eu não conheço ninguém que trabalha na televisão. Ah, eu também não conheço ninguém que trabalha na televisão. Ué, você trabalha na televisão, bestona! Ah, é verdade! Inclusive, quem é que eu acho que vou ter que gravar. Ah, então vai lá, igual eu tava te falando. Eu não gosto de te atrapalhar, né, baby? Não, tudo bem, mas... Deixa eu ir embora. Ó, mas antes eu queria te falar um negócio. Que? Meu táxi é igual meu coração. Ele acelera quando te vê de tanta emoção. Ai! Ai, Wilson! Ele é um poetiso! Ai, que beleza mais que ele é um poetiso! Ah, é isso! É isso!